Tem muito pão com ovo Contando vantagens Nas redes sociais Muita mala sem alça Pensando que é bolsa de gris Muito playboy por aí Levando chifre Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Tem muita gente por aí Que se acha demais Vive contando vantagens Nas redes sociais Muita mala sem alça Pensando que é bolsa de gris Muito playboy por aí Levando chifre Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Tem muito pão com ovo Se achando biquem-mec Muita bruxa se achando cinderela Vê se baixa a bola Comigo não cola Comigo não cola Comigo não cola Comigo não cola